O acidente aconteceu por volta de 8 horas da manhã, quando este cachorro atravessava a avenida Alexandre Costa. Nathanael Alexandre de Oliveira, de 16 anos, que pilotava pela avenida, não conseguiu desviar e acabou se chocando com o animal e caiu. Neste momento, a proprietária deste veículo parou no meio da pista para observar o que havia acontecido. Foi neste momento que outro motociclista, que vinha na mesma direção, não conseguiu frear a moto e acabou batendo no carro, causando outro acidente, vitimando o Vanuza de Sena Santos, de 38 anos. O marido de Vanuza conta o que aconteceu. Eu vinha nessa preferencial aqui, numa via de alta, a senhora de repente teve um acidente ali, já estava acontecendo um acidente, ela parou e eu não tinha outra maneira, eu vinha com os 40 e vim para cá atrás, mas não sei se eu posso frear a moto, segurar. A polícia esteve no local do acidente. De acordo com o cabo da PM, os envolvidos resolveram entrar em acordo. Na realidade, os proprietários dos veículos entraram em acordo e o dono do Siena vai ficar com a despesa em relação ao motocicleta. E assim, foram encaminhados para o hospital municipal com a defesa. Nathanael e Vanuza foram socorridos por uma equipe do SAMU e levados ao Hospital Municipal Gentil Filho, onde receberam atendimento médico e estão fora de perigo. Já o cachorro não teve a mesma sorte e acabou morrendo. E aí